Master C10 O seu canal de músicas no YouTube Na moral, na moral, só quem não tem hora pra chegar em casa aí, joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima, vem e deixou O pescador chegou Thiago Alubelino para Nem a lua, nem as estrelas, virão como o seu amiz Vou gritar, não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papeteito Você é o meu papeteito Joga essa mãozinha a todo mundo e dá-lhe o sal Joga essa mãozinha a todo mundo e dá-lhe o sal Joga e dá-lhe o sal Joga e dá-lhe o sal Vai, 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 vai Sal, 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 sal Bora, Avenida Sul 3, 2, 1, agora Põe a mãozinha em cima e grita Ei, vou, ei, vou, joga Que doida Ei Fala, amor Tiago O pescador 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 Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Não toca, cê gasta o sol, batom e cereja Eu bebo cerveja, eu bebo Fala meu parceiro, paturi Eu beijei, eu sou a luta, tá lá, te amei Eu beijei, eu sou a luta, tá lá, te amei Você vai, eu miro, eu te amo, por si Você com raiva, minha tá grande, eu sou como besta Você sabe que a gente não tem moral pra ver De onde eu dou Como se duas facas se riscassem Meu amigo putuca do sol Imagina se ele soubesse Que sou eu que torturando o seu estresse Imagina se ele descobri A roguinha que eu deixei no teu coloque Novinha, quase é mal tempo que eu tô aqui de olho Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha? Mas é mal tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai... A dança da do garim só não pode se apaixonar Você tá num passeio que só não pode se apaixonar Toma na pressão, deixe a mão na pressão Vai, 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 vai Toma aqui, toma, 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 toma cá Toma aqui, toma, 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 toma cá Toma na xereca, na xereca Vai, toma, toma, toma tracking Cala novinha Kolтя Paraglete de Lima, no Spock! Eu tô contando Daquela sechadinha Vai me meter Vai me meter, se não for você Vai, 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 vai Todo caminho cacheado Todo pecado Fugiu a piago Piago! Fugiu a piago 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 Dentro do carro O bebê fechado Se contando De lado Eu, de lado Do pado Maior Você tem a porta Do meu amazô De lado Obrigado, meu parceiro Genival Foto G3 Vamos junto, hein? Vezinho e abraço As cariças E amato Se eu não tô lendo Eu vou me contar O meu amazô Mas de lado Dentro do carro O bebê fechado Olha a Fernanda da Marampai Um abraço, Fernanda! De lado Do pado Maior Você tem a porta Do meu amazô De lado Do meu amazô Bora cair o saldo Pra cima Amava porra nenhuma Deixe de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Vale meu parceiro Jota Burger Vai lá Jota Burger Amava porra nenhuma Deixe de onda Para com isso Grande Doutor Rua Embora Doutor Rua Não vai me enganar Não vai me enganar Não vai me enganar Não vai me enganar Para pescar a lupa Pescar a lupa Pescar a lupa Tava com ela Pensando em você E aqui contigo Tô pensando nela Não vem a culpa Pede namorar Tu vai ser nos carinha Que eu não penso Vai sentando Sem bom serviço Eu não quero Namorar contigo Não vem dano De maluca não É só um pente Que rala Mozão Vai sentando 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 Esse é o nome Da emoção Desce mais Desce com força Sobe mais Sobe mais Sobe mais Prepara pra turnê De domingo Aé piranha Juntos vai Fodendo já Aé piranha Juntos vai Fodendo já E burra E burra E burra E burra E burra E burra É o aveninho Da show Explodindo Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Botei uma bala Uma bala Que bate a onda Botei uma bala Uma bala Que bate a onda Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei Vem 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 Mostra O seu canal De músicas No Youtube É o melhor lugar Pra tu esquecer Sua irmã É o melhor lugar Pra tu esquecer Sua irmã Olha meu parceiro Raílson Caixa baixa É o melhor lugar Pra tu esquecer Sua irmã E o Fábio E o Fábio E o Fábio E o Fábio DJ DJ É o bravo E todo mundo agora Quebra Ademir É o nome da emoção É o nome da emoção Agora Liberdade Jago Caio Cadê o pombo Caio DJ Jumano É poder compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos movimentos Saber perdoar Se lembra do passado É poder compartilhar Os sentimentos E saber Que tá do seu lado Dando a volta Por cima dos movimentos Saber perdoar Se lembra do passado Sei o tema Com a minha linda terra Já faz muito tempo Que eu passei o tema Com a minha linda Com o ponto de fada E o carro inteiro E a gol Caio E o Jumano Amava a princesa Mas seguida da terra E aí, Paturi Tinha certeza E nada era pra ela Prepara pro dia 13 Que legal, Paturi E aí, 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 Paturi Pra aуля O Iago Mix chegou Olha o Gato Negro e a Família Mônaco Um abraço Explode o bagulho E aí, Andemias, ADX Mas ele vai Falou, meu maestro, Caio Saldi Falou, meu parceiro Iago E aí, mano, qual é a parada? Caio Saldi já aqui do meu lado Do Rubi Light E aí, meu maestro O Avenida Show já do jeito que a gente gosta Isso mesmo, meu parceiro Iago Que prazer A gente ensina os outros aqui na Ferida E o Rock dá mil graus Todo time Libera o Sul, papai 3, 2, 1 Você me perdeu Sol Vai logo, meu senhor Explode o bagulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora, minha moral O quê? Você quis ir embora Agora implora, minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Vai pescador Fala Iago Mix Se tu toca muito firme, tu toca muito firme Tu toca muito firme, tu toca muito firme Se tu toca muito firme Ia! Mas Pabrago! Bora minha galera de Balituba! Domingão estaremos lá na Arena TJ! Bora minha galera de Balituba! Abraçar também toda minha galera Que veio de San Isabel do Pará hoje Pro Avenida Chougum Pescador! Bora tá ali na entrada! Puta matada e adentada Adentada, adentada, adentada Adentada, adentada, adentada Adentada, adentada, adentada Puta matada e adentada Adentada, adentada, adentada Adentada, adentada, adentada Dali da estrada, Belém do Pará Monster Fitness O seu canal de músicas no Youtube Agora fodei o caralho Para Demias Para Paturi, pra cima, garoto Paturi ainda tá vivo ainda Três Dois Um A minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota por de novo malandro Minha xeréca é de mel, eu nem sentei Já tava fora, custei pra poucas ideias Por maloca tô sentado Embora do jeito que ainda tô dando Tuba, tuba, tuba Saudade, adentada Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E Tiago Vem com meu votar pra você Quanta avenida show Vem com meu votar pra você Solta a batida aí, cumpade Solta a batida aí, Caio Agora Para Caio, são os melhores Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu Tudo ao vivo Já fiz mil declarações E você Segundo, hein, Railson Minha caixa baixa Você já tá na transmissão do pescador, hein? Minha galera de Marituba Tá aí bebendo todas Domingo Arena TJ Iago Mix O bruxo E o homem do alô Vai ser bom demais Domingão Marituba Até já tentei me entregar Minha galera de Marituba Minha galera de Marituba E o futebol pelada Lá me levaram a mais Vai ser rogador Olha os meus passageiros Vamos juntos, hein? Eu tô perto esperando um sinal Você não entende Eu vivo sofrendo Pelo seu amor Mas o futebol vem da sua conta E como o coração Vai ser a bola O futebol é de sua multidão É o fenômeno de coragem Quando tocar não tem pra ninguém Música 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 Vai virar ainda Música Quem não tem história É apagador da memória E a nave do som Agora está de volta Música 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 O seu canal de músicas no Youtube Música 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 Música